E aí galera, tudo bom? Eu sou o Jonathan. Eu sou o Dudu. E a gente vai mostrar pra vocês aqui essa barraca Luna da Morte de 4 pessoas. Vou falar pra vocês aqui a especificação dela. Ela tem uma coluna de água de 800mm, proteção contra vazamentos, montagem sem uso de ferramentas. E ela vem com a sacola de transporte. E ela é pra 4 pessoas. Elas tem 2,10m de largura, 2,10m de comprimento e 1,30m de altura. E a gente vai montar ela agora pra vocês. Pode parar. E aí galera, tá montada a barraca. O Dudu tá aí dentro. Tá grande aí, Du? É. O que eu achei legal dela é que não tem aquele negócio de passar por dentro. Que é chato até de ficar passando. Você só arma aqui as varetas. E tem os ganchinhos. Uma barraca que faz isso também é a da Coleman. Olha só como é que ela é. Tem a porta aqui. A porta tem a proteção aqui do mosquiteiro. E mais a camada de proteção de chuva. Ela não é mosquiteiro aqui. É só aqui na parte de cima. Já ajuda bem na ventilação. E o que eu achei legal é que ela tem uma janelinha. Olha o Du aí. Tem a janelinha aqui. A costura dela é reforçada. E aí a água bate aqui. E passa pra lá. Achei bacana isso aqui. O que eu achei mais legal foi isso aqui. A parte da montagem. Que não precisa ficar passando. É só os ganchinhos. Aqui é a mesma coisa do lado de lá. É uma telinha. Aqui é o mosquiteiro. E aqui, no caso, pegar a chuva vai escorrer, né? Vou mostrar aqui como que é aqui por dentro. É o grave? Oi, oi. Eu tô... Eu tô meio em pé. Não tô tão em pé. Tô agachado. E olha aqui, ó. Tem aqui o... Um lugarzinho de colocar o celular, né? Ou seu óculos, seu relógio. Aqui, a janelinha tem o zíper pra fechar. Mas é bom deixar aberto. Porque tá quente aqui dentro. Tá calor. Aqui tem o outro porta-treco. E é isso aqui. Ela é grande. Outro negócio legal que eu achei, ó. Isso aqui, ó. Ó, é alto. Ó, meu irmão tá aberto aqui, ó. Deve ter uns 25 centímetros aqui de... De distância aqui de curvatura. Achei legal. Agora eu vou colocar a lona por cima. Vamos colocar aqui a loninha agora. Viu daí, Du? Abre. Estica aí. Aí aqui, você fecha. Coloca aqui, ó. A borrachinha aqui no pé. A outra borrachinha no outro pé. Aqui, Du, ó. Ó, Du. Assim, ó. Tá vendo aí a borrachinha? Estica e coloca ali. Isso. A outra também. Aí você pega essa outra varetinha aqui. E coloca atravessando. Vamos ver se eu consigo. Ih, colocamos virado ela. Ou não? A lona? Tá certo? Não, acho que tá virada essa lona. Hã? Deixa eu ver aqui o negócio. A porta, ela tá prata. Ah, ela tá prata pra cima. Tá virada. Pera aí, solta aí, Du. Erro de... Erro de... Então, pega aí. Puxa aí. Erro de gravação. Erro de gravação. Vamos desvirar ela. Vamos desvirar, Du. Tá. Tá aqui. Agora eu vou tirar isso daqui. E aí, vamos desvirar ela. Põe pra cá, assim, essa outra ponta. Pra cá, ó. Isso, aí, ó. Tá escrito Luna agora. Agora coloca. E a minha, a minha que eu tenho, eu coloco toda a vida errada. Que é de uma outra marca. É, agora sim, ó. Ah, legal, porque esse prata aqui, ele reflete a luz pra cima. Por isso eu acho que é assim. Vamos ver agora se vai encaixar lá. Eu acho que tem que ser mais pra cima aqui, assim. Aí, pronto. Tá montada. Aí, galera, tá pronta. Aqui, tem os lugares de você colocar as cordinhas. As cordinhas vêm junto. Junto com as várias, as... Como é que chama isso aqui? Preguinho. É uns preguinho que você coloca no chão. Umas estaquinhas. As cordinhas vêm, você amarra aqui. Estica a loninha. Tem vários pontos, ó. Aqui também. Agora que eu descobri que essa parte prata é pra cima. Olha aqui, ó. Também tem aqui, do outro lado, pra esticar ela. Aí, aqui também tem uma outra parte aqui pra você colocar no chão. Eu só não vou colocar as estaquinhas, porque as estaquinhas não tem chão aqui, então não adianta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no chão. Como que ela é. São assim, ó. Você vai cravar no chão e amarrar aqui, a cordinha. E as cordinhas vêm aqui. É bem facinho de colocar essas estacas. Então, ela fica assim, ó. Olha que legal. Fica aqui o nome dela. Luna. Quatro pessoas. E se você gostou, deixa aquele like. Né, Du? É, deixa o like, galera. Inscreve no canal. Eu tô do patrão. É simplesmente pescador. Ah, é simplesmente pescador. Desculpa. E se você quer uma barraca dessa, se for aqui da minha região, eu consigo vender pra você. Mas se não for, eu vou deixar o link aí do melhor preço na internet. Beleza? Se inscreva. Valeu. Tchau. 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 Tchau.